Sim, e pra vir no Minuto Sobremesa, vou chamar ele, Pedro Frade, traz seu Minuto Sobremesa pra gente. A receita desse domingo é um arroz doce diferentão, e o resultado é impressionante. Pra começar essa receita, eu tenho aqui o segredo, é um arroz japonês, a gente chama de arroz mirokumai, é encontrado em qualquer mercado, a gente utiliza ele porque ele fica mais al dente, ele costuma sugar bastante o líquido de cozimento, que é o leite, então é um resultado muito mais gostoso. Vamos colocar aqui na panela leite integral, todo o nosso arroz. É importante ressaltar que não é necessário lavar esse arroz, eu quero que o amido fique presente aqui, justamente pra ele ficar bem cremoso. Como todo arroz doce, não pode faltar os aromáticos, dessa vez eu não vou utilizar canela e cravo, mas você pode colocar aí na sua casa sem problema, a gente vai colocar um pouquinho de baunilha, raspinha de laranja e raspinha de limão, mas você pode utilizar qualquer outra especiaria. Vamos misturar aqui pra deixar tudo bem homogêneo e cozinhar isso aqui em fogo médio. A nossa baunilha, essa aqui é uma pasta de baunilha, mas você pode usar qualquer baunilha que você tiver, e as nossas raspinhas de limão. Dá pra perceber então que esse arroz já reduziu, vou tirar dessa panela, vou colocar em um outro recipiente, nós vamos levar pra geladeira, ele tem que estar gelado, pois agora a gente vai bater um creme de leite pra fazer um chantilly. Próxima etapa dessa receita, enquanto o nosso arroz está ali gelando, vamos adicionar aqui creme de leite fresco, aquele creme de leite com 35% de gordura, precisa ser o fresco pra que vocês consigam emulsionar, bater isso aqui como um chantilly. E vamos bater aqui com o fuê, ou pode ser diretamente na batedeira, aquela batedeira de mão, pra agilizar o processo. O processo de bater o chantilly é que quanto mais a gente bate, mais a gente incorpora ar aqui nesse creme de leite, e ele vai ficando com uma textura muito mais leve. Arroz doce gelado, olha a textura dele antes de adicionar o creme, e agora o creme batido, esse chantilly batido, é o que vai nos trazer essa leveza pra finalizar esse arroz doce da melhor maneira possível. E essa é a textura final do meu arroz doce. E a nossa receita pra esse domingão tá pronto, eu tenho certeza absoluta que essa receita vai impressionar aí todos. Eu adoro isso, tchau e até o próximo domingo!